Por que não tem comida? Olha, nós temos que ficar atentos a qualquer animal suspeito que... Por que não tem comida? Olha, nós temos que ficar atentos a qualquer animal suspeito que... Por que não tem comida? Por que não tem comida? Por que não tem comida? Resa com a penteada. Certo? Não tem comida? Aquece-se! Aquece-se! Aquece! Aquece-se! Aquece-se! Oquece-se! Aquece-se! Não tem fulida onde a gente não tem um sentimento de barriga para qualquer animal sustento! Tá bom? Por que? Não tem fulida onde a gente não tem um sentimento de barriga para qualquer animal sustento? Tá bom? Certo! É bom! Tchau, tchau.